Nelson Rodrigues e Paulino Rodrigues são gêmeos e pescadores de profissão. Vivem há 37 anos em São Tomé, mas nasceram no antigo distrito de Porto Alexandre, atualmente o município do Tomboa. Encontrámos-nos na praia de São Paulo quando se preparavam para mais um dia de pesca. Fazem-se o mar sem saber a hora do regresso, que por vezes não voltam antes de anoitecer. Para chegar à canoa, é preciso nadar cerca de dois centenas de metros. Assim começa o dia dos gêmeos Nelson e Paulino. A pesca é sempre incerta, depende de como está o mar e a sorte do dia. Estão em São Tomé há 37 anos. Foram trazidos pelo pai no longínquo ano de 1975. Tanto tempo depois, são imensas as saudades da terra onde nasceram. Tomboa, o município do Namib, onde se vive do mar. Foi a guerra que os levou a rumar a São Tomé. Mas em tempo de paz, Nelson e Paulino pensam em voltar a Angola, conhecer o país e visitar Tomboa, que no tempo em que nasceram, se chamava Porto Alexandre. Nós acordávamos e às vezes, depende de pesca, né? Fizemos o meio de garbana, cinco, quatro horas, após o itálogo, três itálogos. Às vezes, meia-noite, uma hora de pesca. Garbana é o tempo do frio? É. É o verno. É pesca que nós fazemos aqui, à noite, que se chama de churro. Churro. E assim que nós vamos a pesca, se apanhar o peixe um pouco mais cedo, nós vemos assim, se não apanhar, a gente fica até amanhã. Agora, a gente vem, assim que nós chegamos, nós temos que regressar novamente de manhã, às cinco, para chegar aos meio-dia, uma hora, às vezes, duas horas. A menos que quinze horas, assim, nós estamos na pesca aí. As ligações com a Angola passam apenas por um ou outro telefonemas, que mantém com a família, alguns em Luanda, o que alimenta o desejo de regressar 37 anos depois. Em termos de ir para a Angola, não era a minha opção, mas eu estou com a Angola, tenho essa vontade de chegar lá. Em meu país, trabalhar, porque vir aqui, nessa vida assim, que a gente bem conta com ele, já estou até idade, tenho um filho, e buscar qualquer meio de sobreviver, sabendo que lá também não tem marco de rosa, também tudo é trabalhar, não é isso mesmo? Tudo é trabalhar, mas é aventurar. Cada jogo dos Palancas Negras faz renascer a saudade e o amor pelo país. Teta Lando, David Zé, Paulo Flores, Eduardo Paim, Urbano de Castro, fazem parte da geração de músicos que diminuem a saudade da terra-mãe. O som de Angola está sempre presente. Também nós temos, nós temos, até temos discos. Desses cantos ali em casa? Teta Lando, Pedrito, David Zé, Mbolo Castro, que é um disco também, nós temos cantos antigos também, que já não estão vivendo. Nelson e Paulino já construíram família. A pesca vai dando para o sustento da casa, mas pouco mais. A pesca aqui tem muito trabalho. Muito trabalho. Nós a pesca trabalham tudo de força. De força. Está vendo o tamanho de rede? Assim que alagamos para a água, nós temos que lançarmos a mão, e puxarmos a mão, e tudo a mão. É duro? É, assim que lança para o mar, dentro de 10 minutos, 15, tem que sair dito d'água. Do dinheiro, dá para sustentar a família? Chega? Sim. Mais ou menos. Dá, mais ou menos, né? Há um momento em que nós ganhamos dinheiro, que pode levar mais ou menos 15, 20 dias a sustento em casa, David. Há um momento também que ganha dinheiro, que um dia, às vezes que não chega para um dia, às vezes ganha 50 mil, 60 mil, 70 mil, quando você vem, vem 150, 200, por essa etapa que nós estamos agora, há cacete de peixe bastante. A Praia de São Paulo e o seu mercado são o centro do negócio. É lá que passam a maior parte do tempo. Mas o rendimento é escasso, por vezes há dias assim. A pesca foi fraca, quase não deu para o combustível que o barco consumiu. Em cada viagem para o mar, eles podem levar até 200 litros de combustível na canoa. Aqui, a atividade torna-se de maior risco, porque os pescadores não têm coletes salva-vidas e muitas das canoas que usam não têm nenhum equipamento de comunicação em caso de naufrágio. Os gêmeos angolanos garantem que a principal arma de combate contra acidentes no mar é o domínio do tempo em que se deve pescar. Em dias como este, com o seu bastante carregado, é muito arriscado fazer-se ao mar. Mas a necessidade obriga alguns a saírem. Não é o caso de Nelson e Paulino. Eles acreditam na existência de forças sobrenaturais que causam desgraças, mas também num Deus que os pode proteger. Porque essa gente que morreu aqui, que morreu aqui, não morreu porque não quer dar osso, é o amigo de diabólico. Aqui tem muita macumba. Quem sabe tudo é Deus? Quem sabe tudo é Deus? Um dia rezo para Deus, deitar, levantar, confio no meu Deus, vou para a igreja todo mundo. Quem os viu crescer fala de quão excelentes são, como referência na profissão, os gêmeos angolanos. Eles são angolanos, eles vieram putos e continuam até agora a ser chamados como angolanos cá na Angamboa. Qual é a avaliação que você faz do trabalho deles? São bons pescadores? Tem aceitação aqui? Eles são bons pescadores e têm toda a aceitação. e esse é, como é de dizer, eles são, é genuíno, é uma pessoa de muito valor, tem muito conhecimento, é de muito conhecimento, quer dizer, tem muitos amigos, tem muitos amigos, não posso, não tenho mais para dizer deles. Tudo que diz que é boa coisa, eles estão ligados a esse processo. A vontade vai continuar, mas pode não ser pelo mar que se vai estabelecer de novo o caminho de regresso à terra natal. De avião, são 90 minutos.